Eu sei que ele é de um lugar bem longe E que uma vez por ano vem te visitar E se você tem um desejo ele responde E os seus sonhos é capaz de realizar Se é fantasia de criança ou coisa e tal Isso é normal, mas eu acredito nele Ele é especial Papai Noel, meu grande amigo Quero fazer o meu pedido Presta no céu, amor e a paz Ao coração deste Natal Papai Noel, se pode ouvir Esse é o presente que eu mais vi É desejar pra todo mundo feliz Natal, Natal Eu sei que ele é de um lugar bem longe E que uma vez por ano vem te visitar E se você tem um desejo ele responde E os seus sonhos é capaz de realizar Se é fantasia de criança ou coisa e tal Isso é normal Mas eu acredito nele Ele é especial Papai Noel, meu grande amigo Quero fazer o meu pedido Quero fazer o meu pedido Presta no céu, amor e a paz Ao coração deste Natal Papai Noel, se pode ouvir Esse é o presente que eu mais vi É desejar pra todo mundo feliz Papai Noel, meu grande amigo Quero fazer o meu pedido Quero fazer o meu pedido Quero fazer o meu pedido Presta no céu, amor e a paz Ao coração deste Natal Papai Noel, se pode ouvir Esse é o presente que eu mais vi É desejar pra todo mundo feliz Natal 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 Natal